A gente não pode entrar, Geron? Daqui a pouquinho. Vamos esperar, né? Fazer o quê? Oi, galera. Que bom que vocês vieram. Viemos, né, mano? Viemos dar uma força aí pra menina aí, né? Já que você... Ô, Pedro, fica quieto. O que foi, Gustavo? Tá tudo bem? Não, eu só... Eu só queria conversar um pouco com a Angelina em particular, mas... Tudo bem. Se quiserem entrar, já tá liberado. Aê! Não, eu sou inútil. Esqueci que a gente tá no hospital hoje. Ah, leva o medinho aqui. Como a Beatriz se é irritante. Se eu conseguisse... Se eu conseguisse fazer com que ela parasse de implicar comigo... Alô? Fala, meu bom. Adivinha quem tá falando lá de cá. Deixa eu ver se eu consigo adivinhar. Mariano. Olha, Mariano, eu já disse pra você. Eu não tenho como conversar agora. Não, obrigado, meu amor. De nada, meu amor. Não, eu quero saber o seguinte, meu irmão. Você está pronto para desenvolver o plano Master. Plano Master? Eu quero lá saber de plano Master. Mariano, olha. Pode tirar o cavalinho da chuva, porque eu já desisti. Ah, não, mãe. Tenho certeza que você já tem que ir embora. Eu preciso ir. Esse cruzeiro pelas Ilhas Gregas é exclusivíssimo. Nossa, tá marcado há mais de ano. Se eu te marcar agora, nossa senhora, sei lá quando é que vou arranjar outra vaga. Ai, mãe do céu. Obrigada, tá? Obrigada por você ter vindo. Ó, eu já estou até melhorzinha. Eba, agradeço esse meu gerrinho aí que eu adorei. Gracinha demais da conta, Su. Ó, cuida bem dele, viu? E você, fofo, cuida bem dela, viu? Ai, mãe. Mãe, não demora muito pra voltar, não? Não, vou demorar não, vou demorar não. Melhor ainda. Da próxima vez, eu levo você pra viajar junto. Ai, mãe, que ótimo. Ai, que bom, que bom. Ó, mãe, é... A gente nem falou do meu pai. Ah, gente, pra lá, pra quê? Falar de coisa desagradável, daqueles trupiços. Beijo. Ó, tô aí, viu? Tá. Beijo. E tchau. Beijo também, tchau. Já deve estar esperando lá embaixo, ó, tô aí. Tá, beijo. Gente. Tchau, mãe. Ai, ai, Peralta. Que aí, mãe? Fala, fala pro Peralta. Você tá feliz, não tá? Tô, tô muito feliz, meu Deus do céu. Parece que assim, rever minha mãe, parece um sonho, sabe? Eu sei, eu sei, vem cá. Tô aqui, muito feliz, muito feliz. Eu não te falei. Eu não te falei que no final tudo dá certo. Tá, mas não é o final. Como assim, não é o final? É que agora que eu consegui rever minha mãe, não vou sossegar, Peralta. Não vou sossegar enquanto eu não conseguir ver meu pai. Você pode ter certeza que eu vou conseguir. Ah, Silvio. Ah, Silvio. Liliana? Ah, não aprendi isso. Que bom, eu não sei. Claro que a gente veio, né, amiga? Já vi que você tá com uma energia super gracinha, né? Olha só, eu ia trazer a guitarra pra tocar. O senhor não trouxe, porque a galera falou que era assim, não sei. Deixa eu ver a próxima, tá, mano? A gente, o que importa é a presença de vocês. Oi, Guga. Eu tava com tanta saudade de você. Eu também. Muita. Por que que você não veio me ver antes? Angelina, eu vou te explicar isso tudo com mais calma depois, tá bom? Vai ver, tava muito ocupada dando uns pega na Débora, né? O quê? Pedro! O que que é isso, gente? O que que tá acontecendo? Angelina, eu vou te explicar tudo. Você e a Débora, foi isso mesmo que eu ouvi? Angelina, eu... Oi? Pelo visto, não deu boa notícia, né? Não, está junto.